O jogador neto da seleção brasileira de futsal agradeceu aos fãs que torceram pela recuperação dele. O atleta passou por uma cirurgia na cabeça e está bem. O jogador de 35 anos foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele gravou um vídeo e postou numa rede social para tranquilizar os fãs e agradeceu o apoio que tem recebido. Às vezes até alguns que se pareciam inimigos se tornaram amigos nesse momento. Neto, autor do gol que deu o título mundial ao Brasil em 2012, descobriu que tinha o tumor há duas semanas depois de sofrer uma convulsão durante um treino do Cairate, clube que ele defende no Cazaquistão. Neto está em observação e pode receber alta já na próxima segunda-feira, data em que o hospital divulgará um novo boletim médico. Eu queria dizer para vocês que eu estou bem, graças a Deus eu não estou sentindo nada. Eu sei que eu tenho algumas etapas lindas a serem vencidas e eu vou vencê-las a cada uma, mas eu queria dizer de coração, muito obrigado por tudo.